Muito bem, o primeiro programa do Lucas e da Jess, e claro que a primeira participante entrevistada tinha que ser ela, né, gente? Ai, gente! A minha irmã, bebejinha, a Gina! Oi! Que responsa, você é a primeira! Muita responsabilidade, e olha só, não vamos aqui fazer um vídeo dos Aventureiros, um episódio dos Aventureiros, não, a gente tá aqui pra falar assuntos que interessam os adultos, mesmo ela tendo só 13 anos, vai fazer 14 agora, já pode ter TikTok, já pode ter todas as redes sociais que vocês possam imaginar, a gente vai falar aqui sobre carreira, sobre família, sobre vários assuntos que interessam os homens, os homens não, as mulheres também, os adultos também, né? É que eu tô me sentindo naqueles podcasts, é que eu assisto alguns podcasts, mas os que eu assisto é muito o papo de homem masculino, sabe, que o cara fala sobre barba, sobre cabelo, e aí eu tô com isso na cabeça, porque é o meu primeiro. Sabe uma coisa que quando eu vejo podcast, que eu tenho muita mania, eu vejo quem fica balançando a cadeira, e quando eu assisto, eu fico, ai, nossa, que nervoso a pessoa balançando a cadeira, e eu tô assim, desde que eu comecei a falar, então, talvez eu fique assim. É uma mecanismo de defesa, que você tá tímida, vai, solta assim, ó, solta, solta todo mundo, vai, não quero ninguém tímido, não. Agora faz a foca! Virou, virou pra criança, né? Bom, temos umas pautas aqui, olha. A gente vai começar. Ai, gente, eu tô nervosa, tá? Manda um oi aí, vai. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Parabéns, equipe, já fazendo barulho. Eu já fiz o meu uma vez, que é o podcast, mas eu entrevistando, né? É, ela era entrevistando, então, aqui ela é entrevistada. Ela tem o canal dela, tá? Dois milhões de inscritos, é só procurar lá, beijinhos da Gi. Isso. O lance é o seguinte, a gente vai começar aqui respondendo a pergunta mais perguntada do mundo. Lucas e Gi são irmãos? Nós somos irmãos? Com certeza nós somos irmãos! Pronto, tá respondido! Aê, próxima! Mas é de coração! De coração, gente, não é de sonho, mas a gente... Realmente se considera irmão, porque eu conheço ele, gente, desde meus 7 anos de idade, eu já tenho 13. Isso aí. Então, eu convivei com ele a minha vida inteira. Bom, é, nós somos irmãos de coração, a Gi começou com um relacionamento profissional, né? Isso. Na empresa, e aí acabou que no convívio, no dia a dia, virou a minha irmã, porque a gente teve um relacionamento agora pessoal. Mas não só com a Gi, com a família dela, com a mãe dela, principalmente. Sim, com certeza. A Moni tá sempre viajando com a gente, a gente vai pra Orlando, as duas estão juntos na malas, de qualquer jeito. Então, no canto que a gente vai, elas estão juntos. Bom, esse programa aqui, Lucas e Jesse, entrevista, não tem patrocínio. A gente não quis aceitar nenhum patrocínio. Tem sim, é boneco da gente. Porque só... Pra dizer que não tem nenhum patrocínio, tem um patrocínio. Um. Que é o filme dos aventureiros. Mas esse vai na fé. Esse aqui é o nosso único patrocínio no momento, no nosso programa, porque a gente está com o filme no cinema, em todos os cinemas do Brasil, que é com o Lucas e com a Gi também, que é a nossa entrevistada. Então, aqui, ó. Os Aventureiros A Origem já tem livro pras crianças. Esse programa não é pra criança. Esse programa é pra vocês aí, mães, pais, adultos, adolescentes que sempre querem saber sobre maternidade, sobre vida pessoal, vida profissional, relacionamento. Então, esse programa aqui, ó, se você quiser comprar pra sua criança, o único patrocinador desse programa é o filme dos cinemas dos aventureiros. Os Aventureiros A Origem já está em todos os cinemas do Brasil, então antes de começar o programa eu tenho que fazer o merchan aqui dos aventureiros. Vai, vai, tem um momento. É o seguinte, nesse filme, nesse filme aqui, vocês vão descobrir como os aventureiros ganharam superpoderes e também super-heróis brasileiros. Como que a gente se transformou em super-heróis brasileiros. Como a gente encontrou a nossa Pedra do Poder. Conta todo o começo dos aventureiros e tem vilões novos. Ai, verdade. Tem vilões novos, tem efeitos especiais. O filme foi feito junto com a Warner, então não é um filme qualquer. A Warner é a distribuidora de Harry Potter, tá? Imagina os poderes, gente. Imagina os poderes de trabalho do Harry Potter. Exatamente. Best Friends. A mesma empresa que cuida de Harry Potter, cuida dos Aventureiros A Origem. Então, ó, aproveita o final de semana agora. Já leva a sua família pra ver Os Aventureiros A Origem. Porque se não tiver audiência no filme, o filme vai sair de cartaz mais rápido. Então, leva todo mundo pra gente ficar muito tempo nos cinemas. Eu quero ficar até final do ano com Os Aventureiros A Origem no cinema. Mas pra isso, tem que levar a sua família toda, os seus amigos todos, tá bom? Tem uma cidade da alegria cenográfica de verdade. É enorme. Então, a gente fez uma cidade da alegria de verdade. E também, além da cidade da alegria, tem muitos, muitos, muitos efeitos especiais. Tá bom? Nossa, você arrasou, irmão. Arrasou. Gostaram do meu beijão? Gente. Até beber aqui meu uísque. Aham. Muito bem, gente. Como vocês podem perceber, é um programa. Então, é um programa gravado. É em edição. Não é ao vivo. A gente ainda não tá à vontade pra fazer ao vivo porque a gente não tem agenda. Não existe a nossa agenda. A gente tá gravando já outro filme. Sim. Pra vocês terem uma ideia, a gente acabou de lançar o filme pro cinema. E já estamos acabando outro. A gente rodou vários estados do Brasil, vários, pra fazer pré-lançamento do filme. E agora a gente já tá fazendo um outro filme. Então, assim, cinema nacional, muito prazer. Meu nome é Lucas. Muito prazer. Essa é a minha imagida. Oi, gente. A gente chegou pra ficar no cinema nacional, no cinema brasileiro. Mas, pra isso, você tem que ir lá assistir o filme dos Aventureiros à Origem. Porque o nosso objetivo, o nosso sonho é conseguir fazer dois filmes pro cinema por ano. Na minha época, quando eu era criança, o cinema, a minha mãe esperava a turma do Didi e da Xuxa. O filme do Didi e da Xuxa sempre tinha em todas as férias. E isso acabou nas famílias brasileiras. Não existe mais isso. E a gente quer trazer isso de volta. Só tem uma forma de isso acontecer. É você aí levando a sua família pra assistir os Aventureiros à Origem pra gente poder fazer mais filmes pra vocês. Isso. Primeira pauta tá aqui, ó. Que a gente tem que começar, ó. A primeira pauta que tá aqui aparecendo pra mim é que... A gente quer bater todos os recordes nacionais do filme pro cinema. Então, vocês têm que ir assistir, tá bom? Assiste, gente. A segunda pauta é que eu coloquei o Cristo Redentor de Aventureiros Azul. Vou botar umas imagens aqui pra vocês assistirem. A gente colocou o Cristo Redentor de Aventureiros Azul. Isso nunca aconteceu no cinema nacional. E a gente conseguiu fazer isso junto com um projeto social muito legal. Uma campanha de agasalhos que a gente fez pra conseguir agasalhos. E também distribuímos mais de 300 ingressos pra crianças que nunca foram no cinema. Ah, que legal. Então, foi uma campanha social junto com o Cristo. E o Cristo Redentor virou Aventureiro Azul por algumas horas. Foi muito legal. E vem cá, não. Mas eu fiquei sabendo que teve uma promessa aí pra um... Se o filme dos Aventureiros bombar pra ter um próximo, eu lembro de uma promessa que duas pessoas fizeram. Eu lembro também, hein? Que promessa. Lá, eu levo os pés do Cristo. Então, tem que cumprir. Qual foi a promessa? A gente vai ter que escalar o Cristo, gente. Lembra que tu falou que tu ia na manga? Na manga, não foi? No... Acho que no braço, né? No braço, é. E o pior é que a equipe do Cristo tava lá e falou assim... Só vem. Pode contar com a gente. Pode contar com a gente. Eles falaram, pode vir que... Mas o filme dos Aventureiros tem que bombar. Então, lembra sua família. Esse final de semana é tudo ou nada, gente. Se esse final de semana for muita gente no cinema, beleza. A gente vai conseguir manter vários filmes pro cinema nacional. Se for ruim, vai dar ruim mesmo. Vai ser... Corre Pipoca, Marco Lucas, Marco Gini. Isso, gente. Marca no Instagram que a gente vai postar. Porque a gente assistiu bilhões de vezes, né? Então, a gente tem que... Bom, agora... A gente garante que tá muito bom o filme, gente. Tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Agora é o seguinte. Estou aqui pra entrevistar uma menina de 10 anos. Tá escrito 10 anos aqui. Pode entrar, menina de 10 anos. Oi! É a boneca da Gi! Uma menina de 13 que vai fazer 14 anos, que apesar da pouca idade... Deixa eu escrever bem. Ó, preste atenção. Apesar da pouca idade, é um grande exemplo de maturidade e de profissionalismo pra muito adulto. Então, Gi, é você que eu vou entrevistar hoje. Ela é um exemplo também que você deve acreditar nos seus sonhos, porque com 4 anos... Foi com 4 que você foi Miss Mundo? 5, quase. 5 anos a Gi foi Miss Mundo. Ela era modelo, ela foi Miss Mundo. Essa história aí, ó. Porém, recebeu vários nãos depois. Muitos. E já tava desistindo da carreira até fazer o teste aqui pra Lucas Tom. A gente vai chegar nesse momento. Vamos lá. A Gi tá há 7 anos comigo. É muito tempo. É muito tempo. Metade da vida dela. Metade da vida dela. Parabéns, Gi. E ela é da época que a gente não tinha nem dinheiro pra comprar microfone. Então, ela tinha que ficar gritando. Gritando, gente. A gente não tinha dinheiro pra comprar microfone. Ela desce o microfone aqui. Tcharam! E tem esse aqui também. E tem mais a lapela aqui, ó. Tem a lapela aqui, ó. Tá escondidinha, mas ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, ela é dessa época que não existia isso. Por isso que os pais e as mães ficavam doidos que a gente gritava. Loucamente. Segredo revelado. A gente gritava muito porque a gente não tinha dinheiro, verba, pra contratar equipe, pra cuidar do nosso sol e pra contratar... Pra contratar, não. Pra comprar equipamento. Então, a Gi é dessa época. Por isso que a gente gritava muito. Por isso que a gente gritava muito. Muita fono. E eu ainda fazia show. Então, assim, a minha voz era muito surrealmente debilitada. Hoje é muito melhor. Nossa, rouca. Eu ficava rouca todos os dias. Agora, a Gi tá enorme. Tá crescendo. Vocês já tão vendo. Ela tem quase 1,70m, com 13 anos de idade. Vou chegar lá, gente. Vou chegar lá. Ela calça 41, com 13 anos de idade. Sim, irmão, eu punho isso agora, gente. Todo dia ele falar pra alguém que eu calça 41. E ela tá deixando de ser a minha bebejinha. Ai, dramático. Que isso, irmão? Para. Você vai ser sempre a minha bebejinha? Claro, irmão. E vai te entrar a minha bebejinha. O quê? O quê? Vai te entrar quem? Não falei nada, gente. Volta aí. A gente já conversou. Já conversei com a Gi. Ela começa a namorar de mão dada aos 28. Casa aos 35. E tem filho aos 36. Perfeito. Casa aos 35. O quê? Casa aos 35 e tem filho aos 36. Ah. Tu acha que vai ser assim? Sim ou não, né? Já não é assim, gente. O quê? Bom, olha só. Já não é assim o quê? Agora que eu entendi. O quê? Não é assim nada. Ué, fazem de... Tem rivotril pra tomar com o Guaraná aqui? Nada boa. Ué, você tem que deixar a menina viver. Ué. Ela diz bastante. Gente, olha só. O podcast aqui é pra outro assunto, gente. Não é assim, não. Depois a gente vai falar sobre namorados e paqueras. Não é nada. Não é nada. É importante você também se inscrever aqui no canal, tá? Porque a gente tá quase 300 mil inscritos. O canal é novo. Lucas e Jesse. Quase 300 mil inscritos. E deixa o seu like também no vídeo, tá bom? Nossa, que rápido. É importante você deixar o seu like aí. Porque a gente prometeu que ia fazer um tour na nossa cobertura de Copacabana. A gente vai fazer o tour na cobertura de Copacabana. Mas pra isso, você tem que deixar um like pra saber. Agora, ó, vamos lá. A gente quer saber quem é a Gi. Bom, primeiro eu queria falar que eu tô muito feliz de poder estar mostrando pra vocês quem somos nós sem a gente estar atuando, né, pessoal? Então, eu tô super feliz. E a Gi, gente, é uma menina de 13 anos, que tá fazendo 14, que já tem todos, praticamente todos os seus sonhos realizados. Que isso! Que legal! Que fofa! Gente, ó, meu maior sonho era ter um filme de cinema. Agora é ser realizado. A Gi é uma menina muito tímida, o que todo mundo acha que não. Todo mundo acha que eu vou chegar, tipo, num lugar super conversão na Jess. Verdade, verdade. Super conversão, super, tipo... Gente, eu sou muito tímida. Eu chego falando... Mas se tocar uma música, já era, né? A gente conhece muito bem. Tocou uma música, ela já começa. É, também, também. Ela tem que ter uma música. A novinha... Pã, 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 pã. O momento mais. A gente tá cantando essa música hoje o dia inteiro. Porque esse treco tá na cabeça. O dia inteiro. Música horror. Ah, não. Ok, então... É, porque... Não, é horrorosa mesmo, porque não é pra tua idade. Sim, não. Não é horrorosa de ruim de som, porque eu tô cantando aqui. Então, o efeito dela funcionou. Ela queria isso, ela conseguiu. Bom, bom, né? Mas você não pode cantar, porque a música... Sentam... Não faz sentido. Você não pode ouvir. Bom, tá respondido quem é a Gi? Tá respondido. Então, seja bem-vinda, Gi. E agora, pra vocês... O primeiro vídeo da vida da Gi. Eu tenho isso guardado a sete chaves. E não é vídeo no YouTube. Foi pra uma entrevista que ela fez comigo. Ah! Vai passar aqui pra vocês. A Gi vai ver junto comigo. Me dá aqui, pega ali, Jess. Você tem esse vídeo ainda? Eu tenho esse vídeo e vocês vão assistir junto. Gente, como é que... Foi no processo seletivo da Gi. Olha como ela era. Ai, olha quem canta! Oi, gente! Tudo bem? Eu tive fome da escola, gente. Fala pra escrever no canal. Se inscreve no canal dela. Giovanna! Giovanna, parou! Mostra teu olho pra ela. Gente, eu sei o bem, velho. Eu sei o bem, velho. Se inscreve. Curte, compartilha. O que vai ter no teu canal? Fala o que vai ter no meu canal. Nossa, eu lembro disso, tá? Eu tinha visto esse vídeo um dia antes do teste. Muito bom! A gente vai gravar isso, Giovanna. A gente vai gravar junto. É verdade. Beleza! Isso aí! Giovanna, parou! Deixa aqui o celular aqui. Você tinha que dublar esse áudio, é verdade. Eu vou fazer, eu vou fazer isso. Esse foi o primeiro vídeo da Gi, gente. Da entrevista da Gi. O que você achou desse vídeo? Cara, eu achei muito... Eu achei a linguinha presa. Ela tem que fazer muita sono. Muita sono pra tirar. Gente, eu fiz muita sono. Muita sono! Muita sono! Pra tirar essa linguinha presa. Então, sabe o que eu fico pensando? Que eu fico feliz de eu ainda ter pego essa sua fase. É verdade. Porque é bizarro, assim, o tanto que ela evoluiu, sabe? Como mulher mesmo. Que ela tem 14 anos, mas ela já tem uma... Tampar aqui pra não aparecer a maca, porque ela não tá aparecendo. A próxima tem que botar a fita. É verdade. Posso falar? Ninguém sabe quem é. Pode. Pronto. Ninguém sabe quem é. Não. Eu fico muito feliz de ter visto... Ah, o nome é meu! Ah, eu não quero deixar a Jess falar. Não, é só a Jess agora. Daqui a pouco eu vou começar a sofrer hater, que eu não deixo a Jess falar. É. Pode sofrer. Não, é o que mais acontece. Vamos subir a hashtag. Nos podcasts é o que mais acontece, né? É o podcast. O entrevistador não deixa o entrevistado falar. Eu deixo, vai. Pode falar. Até porque o programa é seu também. Obrigada. É 50% pra cada uma empresa. Obrigada, obrigada. Vai. Nossa, tô vendo aí. O que eu tava falando? Ah, que eu fico muito feliz de ter visto a evolução mesmo da Gi, assim. A gente fala da linha preta, mas ela se dedicou muito pra perder isso. Tanto que ela evoluiu como mulher, como profissional, como amiga também. Lógico que ela era minha apanhada, mas... Ela é minha menina, né? É. A gente fala um pouquinho, gente. O dia inteiro. A gente fala de tudo. Sobre tudo. A gente fofoca pra caramba. Nossa. O quê? Aham. Olha, assim, o dia mais as nossas conversas. Se a sua orelinha tá pegando fogo, foi assim. Foi, gente. Foi. Com certeza. Duas fofoqueiras. Vamos nós. Tá bom, olha. Conta pra gente de como é que foi essa história, mais ou menos, que você ficou doente no dia do Mismundo. Quando ela foi sem Mismundo. Conta pra gente. Então. Ela foi Mismundo. Bota umas fotos aí da Gi com quatro anos aí, desfilando, Mismundo. Linda. Foi no Peru. Eu cheguei lá dois dias antes. Imitei um Peru. Eu sabia que eu ia fazer isso. Eu sabia. Eu sabia que eu ia fazer isso. Ainda mais agora que o Instagram é um filme zoológico, né? É verdade. O próximo filme não percam. O patrocínio do nosso próximo filme, já que ninguém quer patrocinar a gente. Brincadeira. Todo mundo quer, mas a gente quer deixar aqui a exclusividade. Os Aventureiros. E o próximo filme é no Zoológico. Vai. Ah, tá linda. Como é que foi? Aí eu cheguei lá dois dias antes porque, gente, ia ter coisa na passarela, mostrando como ia ser. Tipo, dois dias de preparação pro dia mesmo chegando. Beleza. Cheguei lá. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Até que eu fiquei internada. No dia do desfile? Um dia antes. Nossa. Só que eu não fiquei internada. Eu falei, gente, esquece. Não perdi. Não vou. Não vou lá pro desfile, né? Só que eu não sei o que aconteceu. Acho que foi um milagre, gente. Que deu tudo certo. E eu fui liberada duas horas antes de começar o evento. Do hospital. Aí eu fui lá. Eu tava, tipo, mais ou menos. Mas eu tava bem. Eu tava viva. Aí eu cheguei lá. Dei tudo de mim, gente. Ela é tão linda. Ela é tão linda que ela conseguiu ser mismundo com a cara de virose. Você tomou uma ideia? Não, é escutado. A cara de quem tá com virose, ela conseguiu. Aí eu entrei. Vai, eu com a cara de virose aí, amor. Vai, vai. Então eu entrei. Eu e duas meninas. Aí tinha... Eu era da categoria, tipo, quatro anos, cinco anos. E tinham várias categorias, né? Aí eu lembro que nesse meio eu dormi no colo da minha mãe, gente. No palco. Eu tava mal. Eu só lembro, gente. Quando eu subi no palco de novo, todo mundo já gritou que eu era mis e eu não tava entendendo nada. E todo mundo... Mas tu não ia estar entendendo nada mesmo se tivesse bom. Tu tinha quatro anos de mulher. E todo mundo... Ah, Deus. Não sei o quê. E eu, tipo... Gente, quem é mis? Gente, quem foi? Quem foi mis? Aí a minha mãe gritou... Jesus! Aí eu me liguei. Fala de quem é tua mãe. Acho que tava em casa. Tá aqui, mãe? Não. Manda a mãe subir, pô. Manda a mãe dela subir pra dar um oi aqui pra gente. Eu acho que ela ficou lá no... Ela ficou lá. Vamos lá. Caramba, tem um cara gatinha. Vai lá, relaxa, cara. Isso aqui é gravado. O programa é gravado. Ó, seguinte. É isso aí, gente. A Gi é modelo, cantora, atriz. Ela faz filme pra Netflix. Ela faz filme pro cinema. E ela só tem 13 anos de idade. Isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. O que eu estava fazendo com 13 anos de idade, além de comer meleca? Eu era feia. Que isso? Sério? Eu falo isso toda hora pra Giovana. Ela não passou pela fase feia. Todo mundo... Todo mundo tem uma fase feia. É, então. Todo mundo tem uma fase feia. É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer saber, ó. Eu tive uma fase não feia. Horrível. É, eu fui péssima. A Gi não passou por isso. Quem sabe ela passe com os 18. Aí tu tá... Ah, não, não, não. Não! Ó, a madeira aqui, ó. Não, mas ó, Gi, eu quero saber aqui, ó. Como é que é a sua vida? Tipo, a sua vida... Escola, trabalho, festas. Porque essa menina adora uma festa, gente. Pelo amor de Deus. Ela adora uma festa. Eu vou. Namorar. Opa, oi. Gente, a Jess... Ela não namora, Jess. Para de graça. Eu vou chamar a mãe dela. Ela tá vindo aqui, tá? Ela não namora. Ela tá me queimando, hein? Ela não namora, não namora. Como é que é a escola da Gi? Vai, como é que é a escola? Conta pra gente. Gente, é normal. É normal. É chato. Gente, todo mundo acha que eu não estudo. Mas isso é uma mentira, gente. Eu estudo sim. É, eu tenho uma história legal pra falar sobre isso. A Gi, quando ela começou a fazer... Pode gastar de muito. A fazer o vídeo com a gente. Gente, ele é um entrevistado. É sobre você a história, garota? Vamos, deixa eu botar aqui? Deixa eu falar. Mas é sobre você a história. É que eu tô empolgado. Pode deixar isso? Desculpa, gente. Ele tá animado, gente. Mas a história é sobre você. A história é sobre você. Tá bom. Olha só. Vai, vai, irmão. Ela, ela... Ava. Quando ela era muito criancinha na escola e começou a ficar muito famosa, as professoras e alunos e tudo mais iam na sala... No meio da prova, gente. Eu nunca vou esquecer o dia que eu tava fazendo uma prova, uma questão super difícil. Aí vai ter uma professora lá. Eu tô pensando que ela ia falar qualquer coisa com a outra professora, né? Ela virou pra mim. Gi, será que você pode tirar uma foto com a minha turma? Vai no meio da prova. Ai, gente, no meio da prova, gente. Aí eu... Posso? Posso, professora? É. Aí ela... Pode. Aí eu fui lá, tirei a foto e voltei. Então... Ela fazia a prova por você e você tirou a foto. Hoje em dia, hoje em dia, a gente tem um sistema diferente de estudo, né? Isso. Que é com professor particular... Isso, é estudo em casa. Da própria escola, mas é da própria escola. Isso. Tudo legalizado, bonitinho. É da escola mesmo, gente. É um sistema da escola diferente. Eu queria até que você mostrasse a foto do seu boletim. Você trouxe do boletim? Não. Esqueci de pedir. Mas vou pedir agora pra botar uma foto do seu boletim aqui pra gente ver... Pode botar, gente. Só 10. Se a Gi realmente tira nota a boca. Ai, que... Com 3 anos eu tava sofrendo na escola. Oh, meu Deus. Eu tava surpreendo. É, tava difícil pra você. Tava muito difícil com o 3 anos. Ah, eu sou um aluno, tá? Tu é, tu é estudiosa, né? Próxima pauta que a gente tem aqui pra Gi. Pra quem? Pra Gi. Ah, tá. Não é pra você, não. Ah, tá. E aí, quem chegou? A mãe dela chegou aí, ó. Fica aqui, mulher. A gente já vai... A gente já vai entrevistando o Lucas. Ai, gente, eu não vou falar. Vou tirar isso aqui. A gente quer saber, ó. Aproveitar que a mãe dela chegou aqui. Dá um ei. Fala, oi. Oi. A gente quer saber qual é o seu sonho, Gi. Porque, olha só, você é atriz, cantora, modelo, dançarina com 13 anos de idade. Já fez tudo. Então, a gente quer saber se você ainda tem algum sonho pra realizar. Você falou que realizou quase todos os seus sonhos. Sim. Enfim, eu quero saber se existe algum sonho ainda pra você realizar. Olha, eu tenho um sonho de fazer um filme internacional. Ai, que chique. Por isso que eu estou estudando inglês. Ai, eu não consigo inglês. Olha, que legal isso. Eu não sabia disso. Como é o seu, como é o seu? Um filme internacional. Ah, tá. Você quer que eu custe? Ah, eu não consigo inglês, eu sei o que você tá fazendo. Eu que pago. Vamos agora é isso, gente. Vamos agora. E sempre crescer também, gente. Continuar estudando. Tudo que eu faço. Atuar, dançar. Enfim, tudo isso que eu faço. Continuar crescendo nessa profissão. E sabe o que eu acho que deve ser uma dúvida de todo mundo? Mesmo você já sendo atriz, já sendo cantora, já sendo modelo. Você precisa continuar estudando, né? Claro, gente. E se não a gente ficar mais traindo, né? A gente estudar todo dia. É a manutenção de tudo. Gente, hoje a profissão que eu mais exerço é ser atriz. Mas eu sei que eu ainda tenho muito que aprender e evoluir nessa profissão. Boa, Gi. Muito responsável essa menina. Com só 13 anos. Agora eu tenho mais uma pergunta. Um. Fala. Tá namorando? Não, gente. Não tô namorando. Moaninha, não tá namorando não, né? Moaninha. Não tem como tá namorando. Não conheço. Não, namorando não. Namorando não. Mas tem uns contatinhos. Meu amigo, meu Deus. Tu é mãe dela. Oxi. Foi por isso? Tem um mais frequente. O que é isso? Viu? Quem mandou chamar? Viu? Bom, eu posso responder por você, Gi. Não está namorando. Não, não dá. Não tem contatinhos. Ó, a Jéssica que tá falando agora. Chega desse assunto. Jéssica, alguém tira a Jéssica daqui. Tô que comentando. Vai virar Lucas solo entrevista. Ó, mas peraí. Quem perguntou sobre namorado? Porque tá aqui nessa pauta do demônio que alguém colocou. Tu aprovou? Pronto. Aprovei, mas não vi. Passou batido. Gi. Tá em contatinho com você. Qual coisa você mais gosta de fazer? Vamos mudar de assunto. Namorado. Tira tua filha daqui agora. O assunto tava fresquinho na cabeça. Tira tua filha daqui agora. Tá, quem colocou isso, cara? Namorar é bom, gente. É bom. Foi translagem. Chegou de namorar? Comigo? E aí que agora virou pessoal o assunto. Você gosta de namorar comigo? Ai, peraí que eu tenho que respirar. O que ela falou que eu ia namorar? Você pode responder. Gosto, Jéssica. Amo aqui, olha. Que legal. Te amo. Mas eu tenho 30 anos, né? E um, né, bebê? 31. Caraca. Aí, irmão. 31 e 13. Eu vou te tirar desse programa. 31 e 13 é invertido. Ou seja, tu pode namorar. Ou seja, é um sinal. Pode namorar, claro. Com 31. Não com 13. Quanto ano você começou a namorar? Namorar. 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 16 anos, comecei a namorar. Eu era muito tímida. Ah, ela não tá namorar. Ou seja, de tímida tu não tem nada, tá? Que isso, Jéssica. Tá bom? Já fica registrado aqui que de tímida ela não tem nada. Ela é bem exigente. É, mas não é tímida. Olha só. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? A Jéssica. Sem se namorar. Já entendemos. É brincadeira, gente. Vai. Olha, eu gosto de ficar em casa com o meu gato. Caramba. Assistindo filme. Porque a nossa vida é muito corrida. Viu? Olha, é pra casar, gente. Depois dos 40, ela pode casar à vontade. Porque a nossa vida é muito corrida, gente. Então, quando a gente tem esse tempinho de ficar em casa, gosta de ficar em casa. Aí, dormir de noite. Dormir de dia. Dormir de tarde. Aí, dormir de noite. Tá dormindo o dia inteiro. É, por exemplo. Amanhã, a gente tá no 7, 8 da manhã, né, querida? Então. Amanhã, a gente tá no 7, 8 da manhã. Pode dizer que a gente tá no filme. Ah, mas o 8 da manhã é tarde pra você. Olha a hora que é. É. Vê se consegue focar aqui, ó. Nossa, irmã, que fungão de tal. Tá conseguindo? Ah, eu não gosto, não. Tinha que ser. Olha a hora. Tudo bem. Conseguiu? Nesse momento, são 10 e meia. A gente tem que estar amanhã no 7, 8 da manhã. Tem, mas 8 horas até que é cedo, né? Semana passada toda. Vocês pegaram 5 da manhã. Lembrando que a gente tá nessa correria porque a gente tá lançando o filme dos aventureiros. Então, a gente não tá com tempo pra fazer as coisas. A gente tá numa pré de lançamento muito forte. Verdade. Geralmente, é um pouco mais tranquilo. Ou seja, vai no cinema assistir os aventureiros pra valer a pena porque a Jess tá sem tempo de ter o Lucas em casa. Obrigada. Imagina. Tá difícil. A Jess tá sem... Assinado, Jess. São dias de luta, hein? A Jess tá sem o Lucas em casa e o filme ainda não bomba. Imagina que tristeza. Ah, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Gi, eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. Nesse momento, música triste aí, edição, na trilha. Sentimental. Giovanna é o papo. Eu quero saber o que a sua mãe significa pra você. Nossa, rimou. Por que a música é triste? Não, é uma música melosa. É, que susto. Melosa, vai. Ai, gente, olha só, sou péssima com palavras. Não tô bom não, gente. E a mãe dela tá assim doadinho. Por vocês. Ai, amor. Cara, olha só, eu e a minha mãe, a gente passa 24 horas juntos. É verdade. Tipo assim, não tem tempo que a gente não fique juntas. Só, sei lá, tô gravando e ela não tá perto de mim, mas ela também tá no set. Então, a gente tá nos minutos. Ah, isso aí, gente. Eu amo muito minha mãe. Muito obrigada, mãe, por sempre estar comigo. Sempre me apoiando no que eu faço. Tá saindo, tá saindo. É, vai, Gi. Ai, Gi, você é muito boa que eu faço. Não, tá saindo. Você é aventureira vermelha, sua personagem tem um amor e você ama a sua mãe. É exatamente isso. Tá bom. Tá respondido. Ficou bonito, ficou bonito. É, com 13 anos, se respondem o que minha mãe significa pra você, eu ia ficar calado. Eu não ia conseguir responder. Porque eu não ia ter maturidade pra essa pergunta, com 13 anos. Muito difícil. Eu ia falar, é tudo na minha vida. E no máximo isso. Acabou. Acabou. É tudo na minha vida. É tudo na minha vida. Olha, Gi, tem uma pauta aqui interessante. Você tá crescendo agora, né? Você começou trabalhando comigo com sete anos, foi crescendo. E, então, você tá começando a entender agora que você pode ter TikTok, porque antes ela não podia ter e ela chorava muito porque ela não poderia ter. Ela chorava muito. As amigas dela que eram mais velhas podiam ter e ela não. É verdade. Nossa, ela estava muito mal. Aí você vai falar, por que vocês não deixavam ela ter TikTok? Todo mundo tem mais novo. Nós não somos todo mundo. TikTok é uma rede social que não é muito legal para menores de 13 anos. É verdade. Então, a gente obrigou a Giovana a ter TikTok só quando tivesse 13 anos. Inclusive, eu bati um milhão de TikTok. Um milhão? Boa! Uhul! Segue lá, Geoparolha, né? Isso. Então, você tá crescendo agora. Você tá entendendo mais ou menos o que a atriz Larissa Manoela passou na vida dela. Nossa, verdade. Porque a Larissa Manoela era pequenininha, fazia as coisas lá na novela com o Cirilo e do nada cresceu e começou a ter essa responsabilidade. Você era uma criança, tá crescendo e isso é normal. Tá mudando os gostos, né? Antigamente, não pensava em namorada. Ela não sabia nem o que era namorar. Ele que tá voltando no assunto. É. Ela não sabia nessa época o que era namorar. E hoje, ela já sabe o que é namorar. Já tá com a resposta na ponta da língua, como vocês podem perceber. Mas ela tá começando a ver o mundo de outra forma. Tá só uma coisa. Mas você não acha ele muito fofo com ciúme? Eu acho. Ai, eu vou te mentir. Eu acho. Ai, tá ficando vermelho, tá ficando vermelho. Tá ficando a cor da aventureira vermelha. Eu acho que eu tô crescendo, tô passando muito rápido o tempo, sabe? Eu era minha bebejinha. Tu é muito fofo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Você tem medo? Isso dá uma pressão muito forte pra você nessa virada de chave? Que era uma criança e você tá vindo numa pré-adolescente. Daqui a pouco adolescente, adulto. Aí eu quero saber se essa mudança de criança pra adolescente, se essa pressão, se você sente muito essa pressão, sabe? Você tem medo que essa pressão que a Larissa Manoela passou possa afetar você? Nossa. Uma pergunta difícil, é. É. Olha, vamos falar, quando eu saio na rua, assim, todas as mães e pais já falam pra mim, nossa, como você cresceu, como você é alta e tal. Eu fico, ah, gente, cresci. Comigo é o contrário. Nossa, como você é velho. Aí as crianças vêm falar comigo, ó, tio. Ai, não, né? Tio não. Nossa, tio é péssimo. Tio? Tio é pra matar um. Aí eu falo, meu nome não é tio. Meu nome é Lucas. Olha, mas eu vou confessar que eu acho que eu não tenho medo, porque tem muita gente também pra me apoiar. Minha mãe. Na hora, a declaração. Você também, você me ajuda muito. Então eu não tenho medo. Eu tenho medo, tipo, das pessoas não... Não, tipo, não aceitarem. Não é essa a palavra, não é isso. É que eu acho que você passou por uma transição, né? Quando a galera da internet começou a ver que você já tava mais moça. É, tipo... Gostando de se vestir diferente. Quando eu posto, tipo, algumas fotos no Instagram, tipo, tem gente que comenta, tipo, nossa, é Gia, quanto tempo eu vou dormir e tal. Isso é o que mais tem. É uma coisa natural da vida. Eu tenho que crescer. Todo mundo cresce. Eu também cresci, gente. Estou no ser humano normal. Tá crescendo, tá? Se não cresceu, você tá crescendo. Tá bom? E os seus seguidores estão crescendo junto com você. Mas isso é importante. É importante dizer pra todo mundo. A Gia não vai ser criança pra sempre. Ela não é o Peter Pan e ela não é o Lucas Neto. É, o meu personagem... Então ela não vai ser criança pra sempre. Eu queria ser criança. Tá sofrida, você também, gente. Mas meu personagem pode ser uma criança pra sempre. Mas eu... Isso é muito importante. Ela pode atuar fazendo um personagem mais infantil. Mas ela vai crescer na vida pessoal dela, obviamente. Gente, o Lucas não faz um personagem de 16 anos. Com essa carinha linda dele. Com essa carinha de 14. Essa carinha de 14. Eu, hein? Eu sei que que é isso. Essa carinha de 14 eu faço de 16. Qual o problema? Mas sabe o que eu fico pensando? Que não é nem a criança, né? Porque eu acho que a criança nem vê tanto essa transição. Porque você é muito boa. Você atua muito bem. E você tem uma carinha baby, né? Sim. Mas eu acho que vem mais dos pais que estão nos ouvindo aí. Nossa, é de pais. Eu acho que a pressão vem do pai e da mãe. Porque às vezes as mães... Uma coisa chega... Nossa, de como você cresceu. Tá bonita. Pronto. Mas é nossa, de como você cresceu. Eu acho que todo mundo, se tivesse um botãozinho pra dar um pause, assim, né? Na idade, daria. Mas ela tem que crescer. Porque é natural. E são duas caixas diferentes, né? A Giovana atriz e a Giovana a vida pessoal. Que tem que estudar, trabalhar, enfim. E pra festas. Só festas. Né? Porque adora festas. Adora. Eu quero saber, Gi, o que você acha de redes sociais? Porque tem comentário bom, tem comentário ruim. O que você acha das redes sociais? Nossa, comentário ruim é o que mais tem, né? Muito mais que comentário bom. Eu acho que se eu tivesse os comentários ruins que eu tenho com 13 anos, eu não sei o que seria de mim. Eu acho que eu parava tudo, largava tudo e ia fazer outra coisa na minha vida. Mas ela é bem forte. Essa é a questão. Ela com 13 anos, ela lhe dá muito bem com isso. Poxa, eu acho que até minha mãe liga mais do que eu. É verdade. É verdade. É sim. É verdade. Agora eu posso te falar a verdade. A mãe liga. A mãe vê os comentários e ela já manda pra gente. Quando ela... Pipi, pipi, pipi. Ela tá pipi, 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 pipi. Quando ela me manda assim. Falando assim da minha filha. Quando ela me manda assim. Jessi, pode falar. Já tem o telefone aqui, ó. Ela se importa. Pô, falar da tua filha? Não. E a gente é tão madura. A gente fica, mãe, para, mãe, relaxa. Gente, eu não digo mesmo. Cara, todo mundo me acha estranho quando eu falo isso. Mas eu não ligo, diria um comentário falando. Nossa, que feio, horroroso. É mentira, né? Ela sabe que é linda, né? Não, não é conhecida. É uma pessoa que você não conhece, né? Gente, eu não ligo. Ela tá querendo só te atacar. Tipo, um dia do carnaval, eu postei um Reels. Gente, pegou mais, tipo, 3 mil comentários. E gente só falando mal, só falando mal. Eu lembro. A minha mãe começou a chorar, né, mãe? E pronto, no meio lá do camarote. Mãe, para de chorar por isso, pelo amor de Deus. Tá todo mundo dando essa cara. Então, não ligo. Muito madura. Eu tenho também uma história sobre comentários. Esqueci agora, peraí. E eu fiz. Liga pra mim. Ai. É isso que eu vou apagar. E ela tem que eu vou apagar. E o Lucas, às vezes, sempre fala. Não apaga, deixa. Deixa isso acontecer. Eu tenho uma parada sobre o comentário que é muito bizarro que eu vou falar aqui. Mas pra você ver como é que a internet é muito malvada. Quando o Luke nasceu, o pior comentário que eu já recebi na minha vida foi um comentário dizendo que a gente postou a foto do Luke. Eu gostei o Luke e o comentário era. Nossa, ele é a carinha do tio. Foi dando a entender que você ficou com o meu irmão e o Luke é filho dele. Olha que loucura os comentários na internet. Só pra vocês saberem o nível do que é o comentário na internet. Ah, mas isso que é uma chora. Esse aí se eu ler, eu ia dar um pregócio. Não, gente. E tem gente que, tipo, se empenha pra escrever, gente. Tem os comentários gigantes, né, Jess? É, mas é muito triste. Gigantes falando mal. Aí muitas vezes tu entra no perfil da pessoa e Ai, eu sou good vibes, não sei o que. Ou seguir de volta. Ou seguir de volta. Ou me escondido atrás de um fake. É complicado. Dá vontade de explodir, dá, mas é complicado. É, eu não me importo mais o comentário. Já eu criei uma casquinha já aqui. É, eu aprendi com ele, gente. Ele sempre foi assim. E é muito bizarro, porque eu acho que qualquer coisa que você faça vai dar ruim. Eu e o Lucas mesmo, se a gente posta muita foto, a gente quer se aparecer. Se a gente posta pouco, a gente se separou. Acabou, né? Não tem, não tem. Eu acho que não existe um equilíbrio assim, sabe? Eu acho que qualquer coisa que a pessoa que fizer vai ter quem fale mal. Enfim, comentário ruim sempre vai ter, tá resolvido. É, é isso, gente. Comentários ruins sempre vão existir, mas como eu falei, meu irmão me ensinou muito a como lidar com eles. E também tem outra coisa, gente, que a gente sempre tem que fazer o que tá bombando, né? As redes sociais, é. Porque senão a gente fica pra trás. E sempre tem umas letras meio... Que a gente sabe que... Não são legais. Não são legais, mas... É isso, a gente... Senta, pampa! É isso aí. Ela falou uma verdade, gente. Tipo assim, essa é a parte ruim de trabalhar com internet, tem que trabalhar com rede social. Você tem sempre que fazer o que tá bombando. Não tem jeito, porque senão você fica pra trás. As mesmas trends, as mesmas coisas. Mesmo sendo uma letra ruim, agir nem tanto, porque a gente não deixa mesmo assim, ela fazer letras muito mirabolantes, sabe? Mas o problema é esse. Começa a ficar pra trás, porque tá todo mundo fazendo, sabe? Aí você faz as coisas que ninguém liga. E você precisa de número. Hoje em dia, infelizmente, você precisa de número pra conseguir trabalhar com isso. Não tem jeito. Ah, tá. Boa. A próxima pauta é muito legal. Chega aí, Mônica, rapidinho. Isso é importante. Eu não sabia que esse momento ia chegar. A mãe da gente tá vindo aí pra vocês conhecerem. Pra quem não conhece. Vem cá. A minha bota tá aqui. Me dá mais um refrigerante. Amarelo? Ah, eu tô... Fica aqui do lado dela, a minha me pé, improviso. Eu tô de promessa, não posso tomar refri. Ah, eu... Sério. Até final do ano. O negócio é o seguinte, Mônica. Eu até imagino o conceito. Pra quem não conhece, essa é Mônica Alparone. Mônica Alparone. Ampa. Ampa. Não, não pode me deixar. Andar. Ah, isso. Essa é a Mônica Alparone, a mãe da Gi, tá? Minha mãe, gente. E todo mundo acha que a vida é fácil, porque a filha é famosa, porque a filha ganha bem. Bonita, maravilhosa. Faz filme pro cinema. Mas ninguém sabe, é que antes disso, antes de receber um sim pra trabalhar comigo, a Gi recebeu inúmeros nãos. Inúmeros nãos pra trabalhar. E que fez com que ela quase desistisse disso. Quando a Gi foi pra mim, ela tava quase desistindo, né? Sim. Porque eu tava quase desistindo. Então, assim, a mãe dela, apesar de estar quase desistindo, se manteve ali pra fazer a filha realizar o seu sonho. E se dedicou a cuidar da sua filha. E é isso que eu quero saber. Assim, conta um pouco sobre isso, Mônica. Você como mãe, que abdica da sua vida pra deixar a sua filha realizar o sonho dela. Isso é muito forte, cara. Isso é muito pesado, sabe? Mas pesado de um lado bom. Porque só mãe faz isso, gente. Só mãe. Eu ia falar, Jéssica tá aqui como mãe, sabe que mãe faz isso, né? Como é que eu começo? Giovana, desde pequena, nunca tive ninguém de família, de atriz, nada disso. Nunca teve um peixe lá dentro, né? Só surgiu. E aí, um dia, eu montava festa, né? Montava evento. E fui fazer um evento de passarela, de criança, de roupa de criança. E uma menina faltou. Aí, chamou a Gi branca na passarela. Fui com ela. Enfim, aí ela largou a minha mão, foi e... Obrigada, menina, que faltou. A surgiu parece um pouco. Quem será que menina? A gente tem que botar essa menina pra responder. Gente, cadê essa menina? É. Foi de... Foi de... Eu não sei quem foi. Foi de... Mas aí, mas aí a Gi, a Gi começou a querer seguir carreira e você teve que abrir mão da sua vida. Literalmente, você parou no espelho e falou assim, Deus, eu vou ter que parar tudo. Foi aos poucos, né? A Gi começou fazendo uma opção de catálogo de moda, premis, não sei o quê, mas um dia ela virou pra mim e falou, eu quero aquilo ali. Gosto da televisão. E eu falei, bom, então tem que estudem, né? É. Estudem pro que vocês querem. E eu falei pra Gi, vamos lá, vamos fazer. Só que a Gi começou a fazer vários testes e um até foi bem bravo porque eu falo pra ela, pode ir embora porque você tem o olho azul. No meio de 30 crianças. Nossa. E eu como mãe, né? E ela criança. Segurei. Saiu chorando em prontos. Ela tinha 6 anos, saiu em prontos e virou pra mim e falou, eu não quero ter o olho azul. Caraca! Aí a partir dali eu falei, bom, vou dar um tempo, deixa ela fazendo os desfiles, coisa mais, vou dar um tempo. Ficou um tempo e aí chegou a oportunidade de fazer o teste com luz. Imagina isso na cabeça dela assim com 6 anos, gente, isso é muito bizarro. Isso é muito engraçado porque eu falei, Gi, vai, como você tá, de uniforme, tipo, não se preparou. Só vai, que ela não vai ser mais um não. E foi aí que veio a churrasca. Mas vocês deixavam que ela ia ser aceita? Não. Mas olha só, eu já falei. Só eu, sou eu, ele já é meu irmão. Que é jovem do time. o Lucas me seguiu no Instagram antes de eu seguir ele. Muita onda. Eu tinha que seguir pra acompanhar, pra ver se ela postar alguma besteira, porque como ela já tava aprovada pra mim, não pros meus sócios, pra ela estar trabalhando comigo, mas tava aprovada pra mim, eu precisava seguir pra saber se a mãe ia fazer alguma besteira, se ela ia postar alguma besteira, então eu tive que acompanhar, sabe? E aos poucos aí, já vinha de onde? Ela com essa carga de coisas pra fazer, e aí eu fui largando aos poucos o meu trabalho pra ficar com ela, porque não dá pra não acompanhar, entendeu? Que isso é uma coisa também, né? A mãe sempre precisou estar com a G, né? Toda... E ela falou 24 horas, eu tô com ela, né? Sim. Sim. É isso. Tudo, tudo. É, a história da... Eu nem sei se tá aqui na pauta, provavelmente tá, mas eu vou antecipar. A história da G na entrevista, lá no trabalho, como vocês viram aquele vídeo que ela fez, é engraçada, porque quando ela... Eu queria meninas, né? Pra fazer o quadro que eu queria fazer de culinária na época. Era de comida gigante. Era um programa de comida gigante, e aí eu queria quatro meninas pra fazer uma turminha de culinária. E aí as quatro meninas já estavam aprovadas, a gente já tinha os quatro nomes, a gente entrevistou 15 meninas e quatro estavam aprovadas. E aí fechando o estúdio já, acabou tudo, acabou a entrevista, apareceu uma menina que tava faltando, falou, ah, ela chegou agora atrasada, 40 minutos atrasada. Eu nem sabia de quem era o teste, eu cheguei lá, aí o moço que eu não sei quem é, virou pra mim, pô, sabe o moço da banheira de Nutella? Ai, precisava falar isso aqui? Aí eu, aí eu, sei, que engraçado. Aí eu, ah, tá, eu já fiquei nervosa, eu falei, meu Deus do céu. E ela não gostava nem de chocolate na época. É, aí eu falei, meu Deus. Mas aí ela chegou lá, todas as meninas super produzidas pra entrevista e a gente chegou de uniforme de escola, como vocês perceberam no vídeo. Falei os pentearras. Porque foi assim, foi muito por acaso. E quando ela chegou, e foi o primeiro teste que a mãe não foi, foi o motorista dela lá, né? Foi. E aí, olha que coisa legal. Quando ela chegou e começou a falar comigo, eu olhei pro meu sócio e falei assim, aquelas quatro, corta, porque eu vou ficar só com ela. Vou ficar assustada. Só com uma só. E aí, veio o Lucas e o DiColo que vocês conhecem. Hoje, com o filme pra Netflix, com o filme pro cinema, pros aventureiros. É o cinema! É o final de semana! E eu acho que tô me emocionada. É. Então vaza daqui, já acabou o momento. Beijinhos! Beijinhos! Agora é o seguinte, a gente vai botar aqui algumas fotos da Gi, que a mãe dela vai disponibilizar pra gente, pra ver. Por favor. E a gente quer... Cadê o celular do conteúdo? Tá. Não tava ali? Não. Aqui, ó. A gente quer ouvir alguns vídeos. Algumas pessoas gravaram uns recados pra vocês, Giovana. Ai, que medo! Sim. A gente tem alguns vídeos aqui de pessoas que mandaram recadinhos pra Gi e vamos ver o que o pessoal tá falando. Ai, gente, o que é isso? A única... A primeira... Antes de rodar aqui, tem algum vídeo de namoradinho? Eu já perguntei, não tem. Que saco. Não tem? Ah, que saco! Que ótimo! esse imano aqui. Oi, Gigi Kááááááááá. É o meu amigo. Que louvo! Eu tenho muito orgulho da pessoa e da artista que você é. Você é a melhor amiga que Deus podia colocar no meu caminho. Muito obrigado por tudo que a gente já viveu. Você pode contar comigo sempre que você precisar, tá bom? Eu te amo muito. Beijinho! Que amo o quê, moleque? Conheceu ela agora? Como é que tu ama ela? Ted! Ted é o maquiador oficial da Gi. Enquanto eu te amo, enquanto eu amo cada segundo que eu estou assolado. Você é uma artista multifacetária, Entrega dança, atuação, canto She delivered everything Chamo muito, minha fortérima Beijinhos, muitos beijos pra você Oi, Gia Oi, Gia Que eu tenho muito, muito, muito orgulho Teu dia do barratio, né? Irmão da Mônica Que eu vi crescer Que eu tive o prazer de, além de ser tio E padrinho, eu tive o prazer de educar Eu tive o prazer de conviver dia a dia De construir essa pessoa maravilhosa Que você se tornou E eu tenho muito orgulho também De você, de tudo isso que você vem construindo na sua vida E que a cada dia que passa você tá cada vez maior E saiba que você sempre foi uma estrela Desde aquela época pequenininha Que eu te carregava no Canguru lá trabalhando Você sempre foi uma grande estrela E eu tenho certeza que o teu brilho a cada dia que passa Vai ser cada vez maior Tá bom? O vovô tá sempre aqui do seu lado Sempre torcendo por você E sempre participando da sua vida Tá bom? Tio, padrinho E esse cara que tá sempre do seu lado Te ama muito, tá bom? Beijinhos E o vovô também E o vovô chegou Que também é a cara da Mori Eles são todos bem parecidos Fico muito orgulhoso com você Você não é fácil É uma deslamadora É linda Você está muito bem Gostei muito de ver teu filme Último Esse filme foi muito bom A origem O protagonismo seu Muito bom Um abraço e um beijo Tchau Beijinhos, né? Mais uma flecha Olha o boné Olha o boné Que é uma neta que só me traz orgulho Me traz muita prática É uma menina, uma criança linda, maravilhosa Meus parabéns Tudo de bom Que você faça muito, muito, muito sucesso Você merece É uma criança cheia de efeitos É artísticos Cheia de responsabilidade Faz tudo de muito coração Parabéns Beijinhos Que bom Que bom Tem essas coisas Vai assistir Isso aqui Eu vou deixar eu vir aqui, né? Falar pra você Tudo que a gente já passou O meu orgulho de ter você como um dia E hoje aqui vendo você no canal Que você tanto ama Fazendo tantos filmes Que você e que você fez isso E No show do Lucas Que sempre você almejou Almejou por tão pouca idade E agora você tá conseguindo Fico muito feliz de estar aqui com você Sempre pertinho Se ajudando a realizar tantos sonhos, né? E aí passa um filme na minha cabeça De tanta coisa que já aconteceu Você pequenininha A primeira vez que você subiu uma passarela E que tantas agências queriam você E aí você entrou com uma agência E fez tantos catálogos de moda Tantos desfiles Tantas fotos Você foi Miss Universo no Peru Foi lindo também E aí me lembro também Quando você começou Com o Lucas, né? Que a agência ligou Pedindo pra você ir fazer o teste E você era mais novinha E não sabia se iam te aceitar ou não E aí você chegou atrasada E... Mas mesmo assim É... Teve aquela coisa Você e o Lucas juntos E já resolvendo ser irmãos E isso mexe muito comigo Tudo que você já passou Tanta coisa que você já fez Também levou tanto não E a gente sempre junta Tentando passar por tudo isso juntas E aí você vê Como é legal acreditar nos seus sonhos, né? Porque você é uma menina Que sempre acreditou nos seus sonhos Que sempre trilhou um caminho Na sua cabecinha Desde bem pequenininha Você já sabia o que queria Então eu vim aqui Ai, já tô emocionada Dizer que eu te amo Que você arrasou na minha vida E que eu vou estar sempre aqui Perto de você Pro que você precisar Tá? Tua mãe te ama muito Beijinhos Ih, a gente também tá chorando Todo mundo chora Eu acho o seguinte Eu acho o seguinte Eu como pai Posso afirmar Que a gente nunca vai sentir O que uma mãe sente Por um filho ou por uma filha A gente não vai conseguir sentir Carregar nove meses na barriga Criar uma conexão E uma química Entre a mãe e a criança Que a gente não vai conseguir sentir Eu amo meu filho, por exemplo Mais do que tudo nessa vida É razão da minha vida Mas eu não amo como a Jess ama Eu não consigo chegar nesse nível E gostou das surpresas? Ai, gente, eu amei Você é com os olhos aí Muito lindo, gente Obrigada Porque eu tenho uma história também Pra contar sobre Gi Que, na minha opinião Mesmo com tão pouca idade É a pessoa mais dedicada Profissionalmente Que eu já vi na minha vida Na minha vida É verdade Eu não conheci poucas pessoas não E eu só tenho 13 anos Uma história muito legal A Gi foi gravar uma música A primeira música da vida dela Com sete anos de idade Super nervosa Foi no estúdio De um grande De um grande músico Todo mundo conhece também Sim Não vou revelar nomes Mas todo mundo conhece Um grande músico Compositor E ela foi gravar a primeira música dela Eu já gravei Tinha gravado algumas E coloquei a Gi Pra gravar uma música comigo E no meio da gravação da música Ela não tava conseguindo Fazer a filmagem Porque ela tava muito nervosa A filmagem não A música, né A música, é Cantar, tipo Tava bem ruim Ela não tava conseguindo cantar Porque ela tava difícil mesmo Mas a gente via o esforço dela De conseguir Agir, por exemplo Num set de filmagem Quando ela tinha sete anos Ela chorava Quando ela errava uma fala Sim Porque ela não queria errar Ela sempre foi assim Eu não posso errar Não posso errar Não posso errar Eu falava Filha, só vai acontecer isso Se você for um robô É, todo mundo vai Inteligência artificial não erra O ser humano é normal errar Então você vai errar algumas vezes Eu, que sou maravilhoso Erro Como é que você não vai errar? Ela com uma boa leonina Leonina É leonina Bom, e aí no meio da cantoria lá O músico virou pra ela Ao vivo E falou Não adianta Na minha cara, gente No fone, assim E ela com sete anos Falou Essa menina nunca vai cantar uma música Porque ela é terrível Ela é muito ruim Na minha cara, gente Na minha cara E aí ela começou a chorar Ela ficou com um olho absurdo gigante Eu peguei ela No colo Aí a gente foi embora Levei ela E a gente cuidou dela, né Pra ela não ter esse trauma absurdo Imagina, com 13 anos Passar por isso Se eu passo por isso Agora com 30 Imagina Eu não choro Eu vou pra briga Porque eu faço Só que quando Eu choro Logo O cara Não falou isso pra mim Eu tinha Oito Tinha Sete ou oito anos Então tipo Então assim E a Gi passou por isso Superou isso Quantas músicas você tem hoje, Gi O que ela mais tem é música Ela acabou de lançar um clipe também Tava no canal dela Então assim Ela é cantora Profissional Com DRT Então assim Chupa Chupa Gi Jessi Conta aí também O que você Agora é seu momento também De falar sobre Gi O que você acha da Gi Ai, ai, ai Então Gente Eu sou uma pessoa Muito expressiva Com os meus sentimentos Isso é verdade E eu não canso de dizer Pra ela Eu sou emotiva também Eu acho que eu tô de CPM Tá? Então enfim Ai meu Deus Alguém tem homem aqui? Cadê o Luke? Vai ficar comigo aqui Nessa entrevista Três mulheres É o tanto que eu admiro ela Uma vez eu escutei do Ted E eu nunca vou me esquecer Que você só não é muito boa Extraordinária no que você faz Mas você tem uma estrela absurda Você pode ficar quieta E o público vai Idolatrar você Porque você é muito talentosa No dia que a gente assistiu O vídeo O filme dos Aventureiros do Cinema Bom, assistiu o filme dos Aventureiros do Cinema Eu falei pra ela Antes de elogiar o Lucas Eu elogiei ela Né? Porque a Gi Ela é muito Ela é muito pequena Sabe? Eu tenho 25 anos A Gi é bem mais nova do que eu E eu lembro eu Na minha idade Das minhas amigas Na minha idade E a maturidade que essa garota tem Desde muito pequena Eu tive o prazer de te conhecer Pequenininha E ver a mulher que você tá se tornando Atriz, cantora Enfim, tudo isso que você é E você é muito mais do que isso tudo também Você é carinhosa Você é gentil Você é educada Você sabe onde você tá Você sabe como você chegou E você é muito grata a tudo Você é grata a seu irmão Então eu tenho Muito orgulho De poder estar trilhando esse caminho com você Como mãe A mãe já tá batendo palma Que isso, gente É um rito É um vivo, tá? É um vivo É um vivo E eu sou mãe hoje E eu quero muito ter uma filha um dia E eu quero que você seja o exemplo dela Ah, meu Deus A gente já passou tantas coisas juntas, hein, gente Bom Agora, pra alegrar Pra alegrar Eu quero saber, Gi Eu Como é que você se sente Sendo uma boneca? Ai, Gi Cheirosa Porque, ó Uma curiosidade Mentira O boneco do Lucas Ele foi o primeiro boneco Da história do mundo Não só do Brasil Do mundo A ser vendido Para meninas Nunca foi vendido Um boneco De forma expressiva Para meninas E o boneco do Lucas Foi o primeiro produto A ser vendido Para meninas E para meninos Mas uma menina Comprar um boneco Não existia Antes do boneco do Lucas Isso é muito doido E a boneca da Gi Foi a primeira boneca Na história do mundo A ser vendida Para meninos Isso é muito surreal Isso é surreal Porque os meninos Também queriam ter a Gi E assim A gente quebrou um paradigma É verdade Porque eu acho que o menino Pode ter os dois tranquilamente Assim como uma menina Pode ter os dois também Tranquilamente Não tem problema nenhum Eles são irmãos Sabe? Um completa o outro Então para você brincar Para você se divertir A gente tem essa história aí E agora eu quero saber Gi Como é que você se sente Sendo uma boneca? Conta para a gente Gente, olha Quando eu ouço a minha boneca Eu nunca vou esquecer Eu nem sabia o que falar Para ele Para todo mundo Porque eu fiquei tão em choque Porque eu entrando Na loja de brinquedos Ver a sua cara lá Tipo, é bizarro Eu sou a sua cara Eu sou a sua avózinha também Eu sou a sua cara Olha a vozinha Olha a voz Gente, ela é tão linda Eu tenho tanto orgulho dela Que tipo, todo Natal A minha árvore de Natal É enfeitada de gi Não é tipo de empeixe De Natal de Natal Bom, eu queria agora dizer Que a gente está falando Só de coisas boas Mas eu queria saber Na verdade a gente não está falando Só de coisas boas A gente falou muitos momentos ruins É Então a próxima pauta era isso Um momento ruim da sua vida, Gi Da vida É, um momento ruim da sua vida Ah, um momento que eu perdi Minha gatinha Ah, Juju Foi um momento ruim para você E para sua mãe Foi bem difícil Nossa, a mãe chorava todo dia Eu lembro, tadinha Perdeu uma gatinha Foi bem difícil Dela, é Tem foto da sua com a sua gatinha? Tem Coloca aí para a gente Para você agora chorar A Juju E você, irmão? Tem algum momento ruim? Na vida? Vixe, 30 anos, Giovana Para de me corrigir 30 anos é o que eu mais tenho É o momento ruim na minha vida Na verdade não é o que eu mais tenho Porque eu tenho mais momentos bons Do que ruins Palma de dizer Momento ruim na minha vida Querendo me entrevistar agora? Quer trocar de lugar comigo? Daqui a pouco vai virar G.J.S. Live G.J.S. Live Quer trocar de lugar comigo? Porto Luca, gente Tá bom, eu falo momento ruim Tive vários, assim Mas Marcante que vem na minha cabeça agora Uma vez eu tomei um golpe Multimilionário Com um safadinho Que alugou uma família Para se aproximar de mim Safadinho Ele alugou uma família Tipo, ele foi no meu show Com uma família alugada Uma mulher alugada E duas crianças usadas de aluguel Assim Para fingir que é da família Conquistar minha confiança Ao ponto de trocar mensagem Projetos e tudo mais E a gente Eu não tenho empresário Sempre trabalhei sozinho Eu sendo meu próprio empresário E aí a gente fez um show E ele roubou a bilheteria do show Eu lembro disso Isso aí 2018, eu acho Se não me engano Então assim Tive muitos momentos pesados, cara Muitos momentos muito difíceis mesmo Mas o momento mais difícil da minha vida Acho que Jess vai concordar comigo Nosso momento mais difícil da nossa vida Foi num parque da Disney Hã? Num parque Calma Em que o nosso filho estava brincando Num parquinho de água Ah E uma outra criança Sim Empurrou ele Empurrou o meu filho Aham Nossa Eu não sei o que eu vou dizer O que eu vou responder nesse momento Porque eu não posso Eu não posso Mas uma criança Uma menina americana Meu filho estava brincando na água O Luke tinha um ano Um ano Um ano Um ano Ele recém tinha começado a caminhar A menina foi E a menina já tinha uns sete Seis anos Não, sete não Mas ela tinha uns cinco anos Um cinco Porque ele estava todo molhado Escorregando também Ah, tipo água no chão, sabe E aí você não sabe o que fazer Porque ela também é uma outra criança Né Mas o que eu fiz foi Perguntar Cadê o pai e a mãe dessa criança Porque eu ia Me estressar sério com o pai E com a mãe dessa criança Porque a criança Ela não tem culpa Ela é uma criança Ela não sabe o que estava fazendo Apesar de que aquela ali Eu acho que sabia o que estava fazendo Ela era Era então Porque aconteceu outras coisas Mas enfim Eu comecei a gritar Chamando o pai e a mãe da criança Ninguém apareceu Não, eles estavam Do outro lado Gente, ninguém apareceu Então assim Eles simplesmente deixaram a filha Agredir uma outra criança E não bancaram Não compraram a briga Não falaram assim Desculpa I'm sorry Foi minha filha Desculpa Estamos errados Não fizeram Sumiram E aí um amigo meu Tava brincando com um look de água De molhar E sem querer molhou a filha dele Foi sem querer mesmo Sem querer molhou a filha dele Com um negócio de água Mas foi muito pouco Eu acho que ele nem chegou a ver Quem era a menina A menina começou a chorar A fazer um escândalo no parque Eu falei A gente vai ser expulso daqui Vai entrar polícia A gente vai ser deportada E aí ela correu pro pai E pra mãe que estavam lá E aí o pai veio tirar satisfação com a gente Imagina a cena Porque vocês molharam a minha filha Eu posso acabar com vocês aqui agora Então imagina Esse é o pior momento da minha vida Juro por Deus Não tem momento pior Porque na mesma hora Que eu não vi o pai A primeira coisa que eu queria fazer Era matá-lo Era ir pra cima dele Porque a filha empurrou E ele sumiu Você não lutava jiu-jitsu Não é? Mas o jiu-jitsu me ensinou A ser uma pessoa melhor Uma pessoa calma Gente O jiu-jitsu me ensinou Sabe quem eu fiz jiu-jitsu? Vou contar rapidinho também Eu sei que é sobre você o podcast Não, amor Mas é que eu tenho muitas histórias E aí eu acabo falando Eu fiz jiu-jitsu Porque a gente e o Jesse Éramos muito maltratados na França Em Paris Por franceses A gente tem várias histórias De franceses muito grosseiros com a gente E várias coisas que a gente passou Em situações horríveis E aí eu falei assim Mô, eu vou fazer uma luta Eu vou fazer jiu-jitsu E quando eu voltar aqui Eu vou pegar um francês Eu vou levar na mala Um braço de um francês No Brasil A gente pensou que essa fase de jiu-jitsu Ia durar tipo um pouquinho Tipo um mês Porque tem isso Eu fui fazer jiu-jitsu Pra poder brigar com os franceses Que me maltratassem, né? Aí chegou o mestre Só que aí o meu mestre me ensinou Que o jiu-jitsu é uma outra coisa Disciplina Disciplina Amor ao próximo Respeito E aí eu faço jiu-jitsu hoje E todo dia Não quero mais pegar o braço de um francês Vou ter paciência suficiente Pra aguentar a grosseria De alguns franceses com a gente Não são todos Eu não vou generalizar Mas a gente tem muitas experiências ruins com franceses Contei a minha história Desculpa ter atrapalhado o seu podcast Então aqui, ó Eu perguntei Mas é engraçado, né? Como a gente tem várias fases assim da vida Momentos muito tristes Momentos de raiva Mas agora tu pensou E a gente fica assim Qual é o meu momento? É, então Momento muito difícil E momento muito ruim Para pra pensar Momento difícil E momento ruim na sua vida Eu tenho dois fortes Depois você conta Quando a gente for te entrevistar Pra dar view Pra dar view Pra dar view Isso, vamos fazer Não perca o próximo Vai ser com a Jessie Ela vai contar os momentos fortes Ruins da vida dela Nossa, não Eu tenho uma pauta aqui agora Pra gente fazer rapidinho, ó Perguntas diferentes Que você precisa responder A primeira coisa que vem na sua cabeça Tá bom Então vamos lá Eu vou só a primeira Deixa eu falar a primeira pro Fábio Vai Pode falar você Não, não Eu mando a minha cabeça Quem você prefere? Lucas ou Jessie? Caraca Jessie Obrigada, família Tô brincando Cadê o RH? Você não pode me demitir Mas eu posso demitir a Gi Não, então não E nem é brincadeira Não, mas pode Vamos lá Primeira coisa que vem na sua cabeça Tá bom Um bicho Hipopótamo Não é gato, garota Ai, gente Gato Por que que ela pensou Por que que ela pensou no hipopótamo? A Moni sabe Por quê? Um filme do zoológico O que é que a gente tá fazendo Um filme do zoológico? Tinha hipopótamo? Tinha Tinha hipopótamo Ele desaparece Verdade Tu não pode falar do filme, garota Só acho que esse programa Não é pra criança Vai Então um bicho hipopótamo Uma conquista Um hipopótamo Uma frustração A música A história que a gente contou Um ídolo Ou uma ídola? Pouca de nada Ah, eu fiz já sabendo que ela respondeu isso E uma comida Macarrão Macarrão, beleza Sem sem molho vermelho Uma comida Estrogonofe É a primeira preferida Estrogonofe Com a minha Ai, salada com salmão Toma Tu gosta de salmão? Não, macarrão Estrogonofe Salada com salmão Mas a Gi não gosta de molho vermelho Nunca vi alguém gostar de macarrão Ai, não gosto muito de molho vermelho Ai, obrigada Vocês são doidas É estranho, né? Eu gosto Muito bem, gente Agora eu quero saber da Gi Uma história engraçada Que ela já passou Conta aí pra gente Uma história engraçada Ah, eu tenho uma Com você até Da Gi, essa mãe tava Não tava? Não sei, não sei qual é a história Não, enfim Põe o outro Só falando a marca Ninguém não viu que marca é Fala Mas enfim Uma vez a gente tava em um ronco Um parque Vamos falar Parque Porque não pode mais falar E aí A gente ia na montanha-russa do Hulk E gente A montanha-russa do Hulk É uma montanha-russa que Eu era louca pra ir Tipo Muito, muito Eu queria muito ir Só que eu não tinha altura Pra ir Sete anos E eu ficava muito triste Gente Eu chorava Eu chorava Horrores Porque eu não podia ir na montanha-russa Porque todos eles iam E eu não podia ir Ficava muito triste Ficava sozinha E minha mãe lá Ela chorava muito Porque a mãe não é idosa Até que um dia Sempre que a gente ia Eu ia lá na altura Tipo Ah, vai que eu cresci Nunca cresci Até que um dia Eu cheguei lá E tinham dois Tinha um na entrada E tinha um lá em cima Mas um lá em cima Ninguém viu Aquela altura lá em cima Já tipo Pra entrar no brinquedo Aí Fui lá Eu bonita assim Toda reta Sempre com a cabeça assim Cheguei lá Gente A altura deu certinho Que delícia Cara Eu fiquei tão feliz Sabe Eu comecei a pular de alegria Aí Bora Bora Vamos embora Gente Uhul Gente Nós sentamos Na primeira fileira Na primeira fileira Já estava com cinto Gente Dá uma pergunta O funcionário O funcionário Gente Olha Deve ter jogado ele dali Sério Gente Juro O funcionário Olha o arrependimento aí Você 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 Vem 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 checar Vem checar o seu Como é que é Jess Em inglês Vem checar o seu tamanho Mas como é que é Vem olhar o seu tamanho Vamos ver 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 Ai lá fui eu Falei Ah Isso aí Já passou lá fora Vai passar aqui também Gente Eu não sei O que aconteceu Porque quando eu cheguei lá O negócio ficou assim Tu não respirou fundo É Ficou assim Sério Aí ele Você não pode You know Você não pode Aí eu Eu não posso Ela era uma criança Imagina o quanto ela chorou Aí eu lembro E ela tava louca E todo mundo já no cinto Aí eles Calma gente Já volta E aí a montanha russa foi A gente foi Vocês foram A gente foi Eu não fui Eu nunca falei Então não era minha época Não mas eu lembro Eu lembro que eu acho Que eles nem podiam abrir o cinto Porque ele já tava Já tava todo mundo com o cinto Entendeu Já tava todo mundo com o cinto Vocês não podiam nem sair Entendeu Nossa Ai gente eu cheguei Podia ficar Cara começou com uma história engraçada E terminou com uma história de morte Não é engraçado Caraca Não mas não É engraçado Hoje eu consigo nem cantar Tá bom Hoje Se tu botar o teu pé Já vai dar 1 metro e 70 só de pé Ai para gente Não é Nossa senhora Beleza E você tem algum engraçadão assim? História engraçada na minha vida? Não sei Ela quer me entrevistar gente Ela quer me entrevistar de qualquer jeito Deixa eu pensar Eu tenho uma história engraçada Várias né amor Só fora Só da fora Caiu na porrada O que em francês É Essa é a história Ah não Lembrei de uma história engraçada Tem que ser um pouquinho Anota aquela nossa Já acho que vai cortar um não Mas Para a gente anotar No teu bloco de notas A do vendedor Da Que ele falava português Que ele falava português Já está anotado Já está anotado Essa história vocês vão saber em breve É muito bom essa história Essa história A história que eu vou contar agora É sobre o filme dos aventureiros A origem É uma história engraçada Pagamos Uma fortuna Porque a gente estava filmando Uma cidade da alegria E aí a gente estava com medo de chover Ou ficar com sol Aí a gente pagou uma fortuna Para botar uma tela Gigante Branca Em toda a cidade da alegria Gente imagina um lugar enorme Encoberto com uma lona Não Porque imagina uma floresta Aberta Gigante E aí botaram uma lona Branca gigantesca Para não ficar aquele Aquele negócio de sol Ou chuva Entendeu Tipo aquele negócio de filme Aquela bolha Que cobre a cidade Ficou igual uma bolha Que cobre a cidade Lembra o aniversário do look Que a gente teve que colocar E lá em casa Lá em casa eu paguei 40 mil Só para botar Tu imagina numa cidade Tá? Numa cidade Muito caro E aí quando a gente foi Dar ação Estava todo mundo pronto Para filmar uma das cenas E ia ficar aquilo ali Durante os dois meses Que foi o filme Quando a gente deu a ação Bateu um vento E levou tudo Gente foi assim ó E não tinha mais como Botar de volta Porque rasgou a lona Rasgou Gastamos o dinheiro à toa Por que você nunca me contou? Eu achei que você sabia Não sabia Não, não estava lá Mas é uma história engraçada É para rir É, não, é bom Agora que o filme está pronto E você vai no cinema ver É engraçado E você vai ver que a cidade da alegria Tinha uma lona gigante Branca E não tinha No final das contas Gente, essa história é muito triste E vocês fizeram o que? Tu deve ter ficado brabão, né? A gente não fez Não tinha Mas gravaram? Deu para gravar? Deu Só que a gente perdeu a lona E mostra depois do momento O que aconteceu? Cidade da alegria Ah, não Não teve cena Foi tipo várias Na cidade da alegria Foi um dia assim Agora eu quero saber da Gi Mudando de assunto Uma reflexão que você faz Quando vai deitar Você vai dormir O que você pensa Quando vai dormir? Eu pensei várias coisas Meu Deus Sim Cara, eu não pensei muita coisa não Sabia Eu agradeço Tipo, tudo que aconteceu Tudo que já aconteceu Na minha vida Tudo que está acontecendo Parece que o dia de amanhã Seja muito bom E o dia de reflexão Tipo Não faz reflexão É porque geralmente Eu sei como é que é a Gi Ela dorme na sala Vendo Netflix com a mãe E aí já estão com dormidas Sofá, é verdade E aí já estão dormidas Você vai para o quadro E é para o sono Eu nunca falo Tipo, vou dormir Sério? Aí durmo Não, você fica no celular Aí eu acosto Ela tá assim, ó Ela tem sonho Ela fala dormindo O Lucas fala muito dormindo Meio, hein? Sério? Eu acho que é porque ele dorme É que eu acho que ele dorme Com muita coisa na cabeça Sabe qual é a reflexão Que eu mais faço Quando eu vou dormir Além de agradecer e tudo mais Eu penso assim Obrigada, Jess Por estar do meu lado Isso eu agradeço Mas a reflexão De fato Eu fico pensando assim Cara, até ontem Eu abri a geladeira Lá na minha casa do Mery Da minha mãe Para pedir para comer Um danoninho Que nem era danoninho Porque a gente não tinha dinheiro Para comprar danoninho Então era o outro Então assim Eu era criança E pedia permissão Para comer um negócio E hoje eu tenho dois filhos Que me pedem permissão Para comer um negócio Então eu fico refletindo sobre isso Gente, como o tempo está passando Eu não sou mais uma criança Eu tenho dois filhos Nas minhas costas Quero ter oito Para quem não sabe Então falta seis Né, mozão? Uou! Falta seis Então assim A gente fica pensando nisso, cara É o que eu mais faço Ah, esse dia Eu fui dormir cismada Com o negócio que eu li Aquele negócio que Dentro de cinco, dez anos A inteligência artificial Vai dominar o mundo Aí eu fui dormindo assim Gente, imagina amanhã Eu acordo com um monte de robô Na minha casa Um mundo cheio de zumbi De inteligência artificial A gente estava gravando Um filme do zoológico, lembra? Imagina Nossa A gente estava gravando Um filme do zoológico Num zoológico Foi ontem E aí começaram a passar Vários caças Caças, gente Só que colado Zoológico E aí os caças Assim, ó E é bem filme Você está fazendo uma parada Assim, filmando alguma coisa Está na aula E passa isso Começa o fim do mundo E eu já estava animadão, né? Caraca, invasou alienígena Pode ficar todo mundo Atrás de mim, vem Jiu-jitsu Jiu-jitsu Não, mas primeiro Eu ia salvar Quem estava ali no SESC Depois eu ia E ia voando Ó, agora aqui, ó Todas as brincadeiras à parte Gi, quero que você olhe para a câmera E dê um recado para crianças Que querem começar A seguir carreira Como você Bom, primeiramente Acredite em seus sonhos Porque como a gente já falou Aqui na entrevista inteira Não é fácil Ponto Não é fácil A gente começar essa carreira Que é muito difícil Mas acredita, gente Porque vai dar certo Se você se empenhar Se você se esforçar Vai dar tudo certo Se as sonhas vão se realizar Mas você também Não pode só sonhar E ficar parado na sua cama, gente Você tem que fazer acontecer Você tem que estudar Foi bonito, né? Que isso? Eu vou começar a fazer Mas ela falou uma coisa importante Com 13 anos de idade, cara Ela falou Você tem que estudar Que criança com 13 anos Fala que você tem que estudar Vamos voltar a ter 13 anos também? Vamos ver Com o exemplo dela Com 13 anos eu queria jogar Eu não queria estudar E ela falou que tem que estudar Você pode estudar também Você pode sair Gente, isso não me impede Porque eu também Eu saio, gente Não deveria, né? Porque tem 13 anos Não, calma Eu saio pra festa Seis amigos Mas você tem que estudar, gente Porque senão Não vai dar certo Você tem que estudar Bom, então fica aí o recado pra Gi E... Seguinte O próximo programa Eu vou ser o entrevistado Então se preparem Porque se inscreve no canal Deixe seu like Porque eu vou ser o entrevistado Isso vai ser muito bom Eu vou falar sobre Todas as coisas da minha vida pessoal Profissional E sobre polêmicas também Que eu nunca falei na minha vida Como, por exemplo As acusações que eu sofro Vira e mexe Eu recebi polêmicas De que o boneco do Lucas Vinha com calcinha Vamos ver se vem com calcinha Tá piado Tá piado Como diz o meu filho Não vem com calcinha Que vocês podem ver Porque uma mulher fez um vídeo Mostrando um boneco do Lucas Com calcinha Só que era uma Barbie pirata Com a roupa do Lucas É ótimo Então assim Vamos conversar sobre todas essas polêmicas Quando eu fui entrevistado Com uma polêmica que mais Acho que me machucou Que foi a que mais me calejou Também sobre comentários Quando falaram que Uma criança Ficou Quase morreu Porque eu incentivei As crianças a tomarem remédio Para virar super herói Isso nunca aconteceu na minha vida Inclusive Processei pessoas Que alegaram isso E nunca conseguiram provar E perdi processos Nossa Sendo que a pessoa Nunca conseguiu provar Que eu falei isso Porque eu nunca falei isso na minha vida Inclusive perdi processos Eu vou falar sobre isso então No próximo programa Mas o próximo programa Só vai ter Se você chamar todos os seus amigos Da sua família Para virar super herói Esse final gente Esse final de semana Vai lá assistir Escuta Mas eu senti falta de uma coisa O que? A gente já viu muitos depoimentos Eu dei meu depoimento Mas você não deu seu depoimento Lucas Neto Meu depoimento sobre o que? Sobre a Gi? Sobre o boneco do Lucas O que eu mais fiz Foi falar sobre a Gi Falou de a Gi Caraca o que eu mais fiz Com música de fundo Falei ó Giovana Gente, é que nem eu Eu não sei o que não É verdade Eu sou muito ruim Não, eu sou muito bom com as palavras Mas não quando envolve sentimento Mas eu já falei pra ela Giovana Você é a profissional Que eu mais vi na minha vida Com dedicação Você é a pessoa que Com 13 anos Já é adulta Profissionalmente Já tem sonhos realizados Quem com 13 anos realiza sonhos Não existe Você é uma estrela Quem com 13 anos tem sonhos Assim, de adulto É verdade Filma de cinema Filma Meu sonho era Até a casa da Barbie É uma pole E é a pessoa mais dedicada Que eu já vi na minha vida Em relação ao trabalho Junto comigo Acho que eu e ela Nascemos assim Pra ser irmãos Ah, eu também acho E ainda bem Com o Padre do Céu A gente se cruzar, né O nosso caminho se cruzar Obrigada Estamos terminados aqui Manda um beijo Ai, gente Adorei participar Obrigada Por me chamarem Por ser a primeira Então vamos se despedir Vamos lá Ao modo antigo Muito bem Eu sou o Lucas Muito bem Eu sou a Gi Muito bem Eu sou a Gi E eu espero vocês No próximo vídeo Porque eu vou ser Uma entrevistada Valeu Tchau 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 Tchau